Olha o que eu vou estar passando hoje. Esse cachorrinho, olha que fofinho, rapidinho pra fazer. Quem já viu o elefante, o ursinho, é o mesmo molde, o mesmo modo de fazer, tá? Só muda aí alguns detalhes, a cabeça, né? Que é diferente. Bom, se você gostou e quer fazer, é só você seguir aí o vídeo pra ver como que foi feito. E o molde eu vou estar deixando disponível no link abaixo do vídeo. E é isso, vamos lá? Bem, aqui tá o molde, olha. Aqui é a cabeça, né? Então, a partezinha de cima, a lateral, tá? Depois, quando eu estiver recortando, montando, vocês vão entender melhor. Sempre que tiver escrito aqui, ó, tecido dobrado, é porque o tecido tá dobrado, ele tá duplo, né? É... não é o molde, aqui é o tecido. Nesse caso aqui, o molde, ele vai assim, mas tá escrito assim, molde dobrado, recortar inteiro. Recortar inteiro é abrir e recortar, tá? Essa aqui é a partezinha de baixo, da cabeça, tá escrito aqui, tecido dobrado. A hora que eu for recortar, vocês vão entender. Enfim, o molde tá aqui, vai tá tudo certinho, passado em PDF e disponível aqui abaixo do vídeo, né? No link de molde ou lá no grupo STK Artesanato, tá? Bem, gente. Então, o que que eu fiz? Eu tô usando aqui pra fazer... eu tô usando tecido microfibra. Pode usar o soft, pelúcia, o que você achar melhor e tiver aí, tá? Então, aqui tá falando. Recortar molde aberto. Pronto. Você risca ele aberto, tá? Vem, passa a costura nele todo, faz uma aberturinha pra desvirar, né? Recorta e desvira, tá? Isso eu já mostrei em dois vídeos aí como que eu fiz. O corpinho é um círculo aproximadamente de 22, 23 centímetros. Eu ponho o prato e recorto uma vez no círculo, tá? Passo a linha ave e coloco o enchimento, tá? Eu falo 22, 23 porque eu ponho o prato e recorto já com o prato assim. Então, não fica certinho não, mas 22, 23 a medida tá ótimo, tá? Bom, resumindo, já fiz aqui que vai ficar assim, tá? Então, o que que eu fiz? Costurei, recortei do outro lado, né? Fiz uma aberturinha, desvirei. Coloquei o enchimento e com a linha eu marquei a patinha, olha. Depois eu vim, fiz o fuchico, né? Juntei ele aqui por baixo e fechei, né? Fechei, passei a cola e colei. Que eu também já mostrei nos vídeos aí como que eu faço. Que é o vídeo da Dorcinha, ó. Tipo, esse aqui, né? Então, aí eu já mostrei certinho, então não precisava fazer tudo isso de novo. Aí, se você quiser mais bolinha, é só você fechar de uma forma, puxar o alinhado que fica a bolinha. Quer que ele fique compridinho? É só você soltar um pouco o alinhado e colar ele assim, tá? Bem, vamos lá. Estou usando microfibra, que nem eu já falei, mas você pode estar fazendo aí no soft, o tecido que você quiser, a cor que você quiser, tá? Eu tô aproveitando esse porque é o que tá tendo aqui. Bem, então aqui tá escrito, tecido dobrado, parte de baixo da cabeça, depois eu vou escrever, tá? Bom, tecido dobrado, dobrei o tecido, vou aproveitar aqui a dobra e vou riscar. Riscar e recortar. Aqui aberto vai ficar isso aqui, tá? Tá a partezinha de baixo. Então, aqui, né? O detalhinho da cabeça. Então, vamos pôr aqui, ó, tecido dobrado, o tecido tá dobrado, eu vou centralizar ele aqui, riscar, fazer esse desenho aqui e recortar. Aqui aberto vai ficar isso aqui, tá? Parece uma blusinha. Então, isso aqui é a cabecinha. A orelhinha é duplo, né? Duas vezes duplo. Então, eu vou pôr ela aqui, olha, eu vou riscar e costurar, entendeu? Só que eu não vou fazer com essa cor, não. Eu vou usar esse, tipo uma pelúcia, ó, bem molinha. Então, eu vou pôr aqui, olha. E vou riscar e já vou costurar e recortar, tá? Então, já vou fazer as orelhinhas. Estar as partezinhas, orelhinha costurada e desvirada. Você pode usar, por exemplo, um lado da pelúcia, o outro lado liso, enfim. Bom, a fusta também já recortei aqui, olha. Tá? Aqui aberto vai ficar isso aqui. Então, agora, vamos montar a primeira orelha, tá? Olha, aberto. Então, aqui tá no avesso. Aí, você vai vir aqui, olha, pelo direito. Vai colocar a orelhinha aqui. Vai juntar esse aqui. Centralizar certinho. E passar uma costura. Olha. Dobrou. Passa uma costura aqui. Passei a costura. Ficou isso aqui. Mesma coisa, eu vou fazer com essa orelhinha. Eu vou colocar ela aqui. E passar a máquina. Fechar isso aqui. Olha. Ficou isso aqui. Tá? Agora, vamos pôr a fusta, tá? Então, eu vou fechar aqui, olha. Pra pôr a fusta. A fusta, olha. Essa partezinha mais encurvadinha é a frente, né? Essa aqui é a partezinha que a gente vai colar na cabeça. Ela é só... Ela é menos curvada, tá? Agora, é só você vir aqui. Se você quiser, você junta esse ladinho aqui. Centraliza aqui o meio. Fecha ela aqui, olha. E vem aqui com o meio. E costura daqui pra cá, olha. Ou de lá. Pra cá. Tá? Ou então, você já vai direto. Eu vou fazer isso aqui, ó. Não precisa... Tanto detalhe, não. Então, eu vou passar a costura inteira aqui, ó. Vou costurar. Já passei a costura, olha. Ficou isso aqui. Agora, eu vou unir certinho, né? Costura com costura aqui. E vou costurar isso aqui. Só a partezinha da frente. Costurei. Que ficou isso aqui, olha. Agora, vamos pegar essa partezinha aqui, tá? Direito, eu vou pôr... É... Aqui, ó. Eu vou pôr aqui o direito, tá? A partezinha também, o direito, pra dentro. E vou centralizar. Você dobra aqui. Ó, centraliza certinho. Aqui onde tá a costura da fuça aqui, olha. Você une aqui e passa a máquina. Olha, agora é só você costurar aqui, até chegar aqui e... Até chegar aqui. Então, passei a costura direto aqui. Agora, vamos desvirar. Olha. E é isso. Olha. Vai ficar isso aqui, tá? Bom, então... Aqui você pode, pra fazer a fuça, você pode bordar, né? Fazer com linha. Recortar um pedacinho de feltro, soft, colar, tá? Se você tiver a fuça assim, você põe, tá? Então, aí eu vou colocar. Eu vou fazer aqui um furinho. E vou colocar a fuça e colocar aqui a travinha. É só colocar o enchimento, tá? Então, agora... Vou colocar o pulmante, deixar ele bem cheinho. E... Olha, colocou o enchimento e agora eu vou passar um alinhavo pra me fechar, tá? Tipo um fuchico aqui. Ó. 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 Aí, você vê se você quer apertar mais, deixar mais soltinho. Aí, depende do jeito que você quer o formato da cabecinha, tá? Mede aqui no corpinho. E aí, você já vê se você quer fechar mais ou deixar mais soltinho, tá? Bom, então, agora eu vou fazer aqui o arremate. Para o olhinho, você pode fazer. Se você quiser fazer ele dormindo, é só fazer o... Passar uma ou duas vezes aqui a linha, né? Traçinho com linha. Eu vou pôr essas pérolazinhas, tá? Então, eu vou entrar aqui. Você mede também, mais ou menos, o lugar que você quer o olho. Vou fazer um arremate. Tá mais preso. Aí, eu só vou tá lá atrás, olha. Faz um arremate. Se você quiser passar duas vezes, que bem. Aí, volta aqui e prega o outro olhinho, a mesma coisa. Põe aqui, faço um arremate aqui. E aí, eu vou fazer. Volta. Faz um arremate e volta para fazer a sobrancelha dele. Só sair aqui, ó, em cima do olhinho. E fazer um tracinho com linha. Um só. Já vem para o outro olhinho. Olha. E faço outro aqui. Volto lá atrás. E faz um arremate. Pra fazer a boquinha, olha. Eu vou sair aqui abaixo da fuça dele aqui, ó. Desça um pouquinho aqui, olha. Pra fazer a partezinha. Você pode só descer. Se você quiser fazer a boquinha também, dá pra fazer assim, olha. Desce aqui. Vem desse ladinho. Volto aqui e vai do outro lado, olha. Aí, é só sair aqui atrás e fazer o arremate. E tá pronto o cachorrinho. Agora, se você quiser deixar o cachorrinho, se não, você põe um lacinho, faz uma cachorrinha, tá? Bom, então agora é só passar a cola quente aqui e colar aqui no corpinho. Já passei a cola quente. Então, agora é só segurar um pouquinho pra ficar bem fixa. E é isso, gente. Olha como que ele ficou. Olha por baixo. E é isso. Você pode tá deixando as patinhas pra trás. Bertinha assim, tá? As orelhinhas pode ficar assim, olha. Jogadinha pra frente. Bom, gente, então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça aí de curtir o vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal pra você não perder os novos vídeos que vem vindo aí, tá? Estou na minha página STCartesanato, no meu blog STCartesanato, no Instagram e também no grupo STCartesanato no Facebook. Se você ainda não estiver participando, é só enviar a solicitação. E é isso. Beijo. Fui! Tchau. Tchau. Tchau.